O carnaval é o momento que eu coloco para fora toda a alegria guardada durante o ano. A minha paixão de carnaval foi toda a vida, desde criança. Eu estou triste porque não vou sair esse ano, não vai ter carnaval, mas eles fizeram muito certo, eu estou achando maravilhoso essa medida que tomaram. Eu me chamo Nayara e eu tenho 29 anos. O meu nome é Izete e eu tenho 94 anos. Então, quando eu ia para o carnaval muito pequena, sei lá, com 3, 4 anos de idade, eu já estava fantasiada na cacunda do meu pai nos blocos. Então, isso é uma coisa que faz parte da minha vida desde muito nova. O nome do bloco é a velha debaixo da cama. Aí, depois dos netos. Eles pensavam que eu não ia gostar. E aí, ficou tudo animado, eles ter preparado tudo. Nós saímos em 2012. Ah, eu tenho fé em Deus, vou fazer 100 anos. Saindo no meu bloco. Todo ano saindo a partir do próximo ano. Eu acho que minha avó influencia, não só no carnaval, né? Ela influencia para mim na vida, assim. Porque eu acho que é a questão da alegria, da vontade de viver, do amor pela vida. No carnaval, especificamente, ver aquela felicidade explodindo, é tipo uma das coisas mais bonitas que eu posso vivenciar, de fato, assim. É sempre essa emoção na segunda-feira de carnaval, no bloco dela. Então, é um exemplo para a família inteira. A família inteira fica extremamente emocionada. Então, eu espero que o carnaval do ano que vem seja uma exposão de alegria, assim. Para trazer de volta os abraços, o amor. E o bloco vai ter que sair duas vezes. Duas vezes. Vai sair duas vezes. Que é para... Compensar. Compensar esse ano que não pode sair. E tem amor pelo carnaval. E vou brincar e gostar até o fim da minha vida. Enquanto a minha cabeça for boa, minhas pernas, estou brincando. Eita lá.